Olha a movimentação dele Ei, Matheus Que moleque carismático Olha, tem o carisma Vai tomar água, vai tomar água Tá fora de campo Chegou no peso ideal Olha o elemento de surpresa Ele tá fora de campo, mas olha o contra-ataque Detalhe Por favor, toca Faz gol, faz gol, pelo menos não toca Não toca, sem fazer Vem, vem, vem Vem, vem Vem aqui Vem aqui, fala Fala aqui Dia dos pais